Música Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi avançando, a gente se descuidou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo, o fuchico começou Tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo, o fuchico começou O seu romance não é mais segredo Na boca da galera! Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa tá indo Música Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi avançando, a gente se descuidou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo, o fuchico começou O fuchico começou O fuchico começou O fuchico começou O romance não é mais segredo Não é mais segredo Agora todo mundo tá sabendo Eu venho e a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo O mal e caramba descobriu Agora todo mundo tá sabendo Eu venho e a nossa casa caiu Eu venho e a nossa casa caiu Eu venho e a nossa casa caiu Caiu a nossa casa Esse é o novo CD! Música Música